Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou mostrar como registra o domínio e como contrata uma hospedagem de site, da forma que vale a pena. Então se você gostou desse assunto, já deixa um like, já deixa sua inscrição aí e vamos para o vídeo. Eu vou ensinar na forma tradicional, que é vindo aqui no registro BR, tá bom? Então você... não tem o .com.br não, é só registro BR. Digita lá ou no Google ou é direto, tá? E você vai fazer aqui a pesquisa. Vamos botar o que eu já tenho. ComoEmpreenderOnline.com.br Aqui não está disponível, esse domínio é meu, tá? Então ele fala assim, o domínio não está disponível para registro. Já está registrado. Ele te dá opções aqui para pegar outras extensões. A extensão aqui é a arte, blog, cada uma dessas aqui, o ECO, o ESP, etc, etc. NINDIBR, que é de indústria. Essas terminações aqui não são muito comuns, tá? As pessoas normalmente quando compram esses domínios, elas compram o .com, .com.br, .org.br, .net.br, tá? São extensões assim que quando fogem muito, pode causar um estreamento ou até um esquecimento. Para registrar, é simples. .net.br aqui, tá? Registrar, aí você tem que entrar com o seu CPF, eu vou ocultar aqui os dados, né? Tá? Se você não tiver um cadastro, você faz o seu cadastro. Se você já tem conta, você entra com o seu CPF aqui, você vai preencher um cadastro. .com.br. Eu tenho aqui no registro BR alguns domínios. Aí você vai ter os dados aqui, dados do domínio, você vai ter o status, você vai ter a parte administrativa, né? Essa aqui é uma informação que até é muito sigilosa, né? Dá para... Não vou nem mostrar aqui. O importante é esse DNS aqui, ó. Esse aqui eu posso até mostrar porque esse aqui é antigo, esse aqui não está mais funcionando. Eu tinha uma hospedagem no local web, não tenho mais Então quando você faz a contratação por aqui O importante é você pegar isso aqui E o NS1 e o NS2 E você vai colocar lá no DNS do seu provedor Isso é uma forma Aqui o legal, a coisa bem legal aqui Que você tem a parte, o tutorial Com essas categorias, tem a categoria nova que é .br Que eles vão lançando de vez em quando novas Para poder liberar mais extensões Então aqui ele vai explicando As ações genéricas que você pode usar Dessas todas que tem aqui As mais comuns É .com.br, .net.br, .org.br, .ind.br O importante é você não fazer um domínio também tão grande E outra coisa importante é você pegar um domínio Que seja a palavra-chave já O preço aqui é de 40 reais Deixa eu fazer uma pesquisa aqui Registro Vou botar uma Ganhar dinheiro Seria muito bom se tivesse essa Ganhar dinheiro Vai dizer que não está disponível Está vendo? É como ganhar dinheiro seria uma boa extensão Porque apesar de ser longa, é uma boa palavra-chave Quanto menor, melhor Se pudesse ser ganhar dinheiro, melhor Também não vai estar disponível porque é uma palavra-chave muito disputada Mas você teria outras extensões aqui O que eu indico? Você que está começando, você que não tem experiência ainda E vai sentir dificuldade em fazer a transferência de DNS Você pode fazer o seguinte Eu, por exemplo, tenho hospedagem aqui A gente está na Hostinger Eu vou deixar o link aqui na descrição Porque o preço deles é muito bom A gente está na semana da Black Friday Está com descontaço aqui Na verdade, estou fazendo até esse vídeo aqui para poder Se você não comprou ainda a oportunidade agora Você pode pagar 5,65 por mês O preço normal dela é um pouquinho acima Também é um preço muito bom E a qualidade do serviço é ótima, excelente O suporte deles é muito bom Você faz tudo por chat E é tudo rapidinho Resolve online Eles são super atenciosos Eles respondem em muito pouco tempo O Cpanel, que é o painel de controle Porque é excelente O Cpanel é isso aqui Toda vez que você contrata uma hospedagem Você tem aqui o teu Cpanel Hostinger.com.br É internacional, é americana também Eles têm no mundo todo É importante você resolver sozinho Para criar um e-mail Faz tudo sozinho Super independente Então vamos acessar aqui o Cpanel Tem aqui os domínios Você pode controlar a hospedagem Pode controlar o domínio Tem os domínios que eu compro por aqui Que eu indico Você já pode comprar Ele já está instalado ali dentro É muito fácil E você vai ter suporte também Na hora Não precisa ter um suporte do registro BR E um suporte da hospedagem Tem outras hospedagens boas também A HostGator Que eu indico também Vou deixar o link aqui na descrição O pessoal indica que é muito bom também Eu prefiro a Hostinger Aqui a gente tem um preço bom O serviço é muito bom mesmo Então vamos gerenciar o domínio Então olha o que é mais legal aqui Quando você instala o seu domínio Você vem aqui Isso aqui que eu queria mostrar para vocês Dentro da hospedagem Você vai ter parte de e-mail Parte de domínio Parte dos servidores SSL Você pode gerar boleto Você tem suporte Você tem o suporte aqui Vai até abrir Está vendo? Vai na hora aqui Você faz uma busca aqui O pessoal vai Na hora responde É muito rápido mesmo Deixa eu até fechar para não abrir chamada aqui à toa Porque eles respondem na hora Então assim O WordPress você instala na hora Com um clique Você clicou aqui Já faz a instalação Você tem aqui um monte de Outras funcionalidades Você pode configurar o domínio principal Você pode trocar senha Você vai criar seu e-mail Encaminhar dentro de e-mail Apostas automáticas Você pode configurar subdomínios Ou seja, se o seu domínio é ganhar dinheiro Você pode ir .com.br Esse aqui é o domínio Um subdomínio Ele é quando Por exemplo assim Costura Ponto Como ganhar dinheiro Receitas Como então Você pode fazer a configuração Disso aqui E você ter vários Subdomínios Para trabalhar Então ó A parte do autoinstalador Você vê aqui ó Você já tem A quantidade Além do WordPress Você tem Jumla PrestaShop OpenCard Você tem toda essa variedade aqui É muita coisa Tá? E vai embora Estou mostrando aqui por dentro Só para você ter noção Adicionar site Quando você por acaso Você compra Um novo domínio Você vai trazer ele Para dentro da sua hospedagem Isso é uma coisa interessante Eu pago uma hospedagem só Eu pago esse plano aqui ó Só para você entender Se você pega essa hospedagem single Aqui ó De 2 a 29 Você só tem direito a um site Tá? Isso aqui que é o Que é o pulo do gato Quando você pega uma hospedagem Desse tipo aqui Você tem número ilimitado de sites Então você pode pegar 10, 20, 30 40 domínios Tá? E você vai instalar Conta de e-mail limitada Números de domínios ilimitados Então eu posso Se eu quiser ter 200 sites aqui dentro Eu consigo Tá? Olha a diferença Em vez de pagar 200 vezes 2 a 29 Vou pagar 5,65 Vou pagar um pouquinho mais Vale muito a pena Tá? Para você trabalhar com minisites Trabalhar com outros formatos Se você estiver começando agora Então você já Vale a pena Se pegar uma hospedagem premium Eu vou deixar até um link aqui Vou ver se eu consigo Eu consigo Nesse link aí de baixo Normalmente eu boto promoção Tá? Então assim Clica ali Para acessar Para já pegar um precinho Com desconto Provavelmente não vai ser Esse preço aqui Da Black Week Porque Black Friday Porque realmente Isso aqui é um preço absurdo De bom Se você estiver nessa semana Nesses 5 dias Aproveita Criador de site Ferramentas de SEO Toolkit Então tá Deixa eu mostrar aqui A parte do plano Isso aqui gente As pessoas não falam muito não As pessoas indicam Mas falam para contratar O que é que é o certo? Tá? Ah, mas eu não sei Como é que eu faço Ó Hospedagem de site Verificador de domínio Em vez de você comprar Um registro BR Aqui Depois Trazer Configurar Dentro da sua hospedagem Já compra aqui logo Tá? Vamos fazer Aqui não vai ter disponível Tá? Mas quer ver? Vou deixar eu dar um exemplo aqui Vou botar um nome diferente Como ganhar dinheiro todo dia Tá? Vou dar um exemplo, tá? Tá disponível Tá bom? Então assim Esse domínio Como é brasileiro Ele vai custar R$36,99 Ao ano Tá? Ele vai te dar outras opções De domínio aqui Se por acaso o domínio que você quiser Pro buscando Não estiver disponível Aqui a mesma coisa Você pode pagar Num domínio mais desconhecido XYZ R$2,99 ao ano Se você quiser fazer um teste Se der certo Depois do ano seguinte Você já paga R$31,50 Só que eu preferencialmente Eu prefiro .com.br Ou .com Tá? Então ele faz a sugestão aqui pra você Ó Como ganhar dinheiro Todo dia Brasil.com Ele botou um bizarro aqui Mas assim De repente Pra você pegar um domínio curto Vale até a pena Tá? Pelas sugestões aqui Ó Cinco letras Tá? Excelente O ideal é você buscar algum Se você conseguir um domínio Que tenha cinco letras aqui Tá? Então qual é a vantagem aqui? Você tem outras extensões aqui De R$2,99 Só tem que ver Que tem R$2,99 No primeiro ano E no segundo é 52 Fica ligado no segundo ano Tá? Tem outros que a diferença é menor Aqui Como o .com Primeiro passo de tudo No projeto É você definir Em que segmento Em que nicho Você vai trabalhar E escolher um domínio Tá? Aí você vai pesquisar um domínio É porque Às vezes você escolhe um nome bom Escolhe tudo legal Mas assim Mas você não tem um domínio Se você não tiver um domínio Você vai De repente fazer um marketing Pra quando a pessoa Acessar no automático Assim Ah, deve ser esse domínio aqui A pessoa vai cair no domínio de outra pessoa Ó Adicionar o carrinho Já tá aqui Escolher o plano de hospedagem Tá? Na primeira vez Você vai escolher o plano de hospedagem Aquele que eu falei Você vai escolher esse aqui Ó O mais popular Porque você tem direito A vários domínios Na próxima vez Depois você vai É... Associar esse domínio À sua hospedagem Então assim... Você vai contratar as hospedagem de uma vez só Tá? Então você vai botar vários domínios aqui Tá? Você pode botar ilimitados Tá aqui Ó Ilimitados Contas de e-mail limitadas Números de sites ilimitados O primeiro domínio É grátis Então pra você que tá começando É perfeito Porque você já compra por aqui Ele já vai ficar... Você já vai economizar isso Tá? Aí durante esse ano Você vai trabalhar no domínio Já começa a ganhar dinheiro com ele A partir do ano que vem Você vai pagar aí Ó Os 20... Se for ponto com É... 23 reais Se não me engano Se for ponto com.br Você vai pagar 40 42 Aí já tem que verificar certinho Qual é o valor Dependendo da extensão Tem um certificado SSL grátis SSL é isso aqui Ó Tá vendo É um step para SS cadeadinho aqui Porque ó Tá vendo É ponto... É o HTTPS Porque os domínios ponto... Sem o OS Eles não são seguros E o... Os browsers Hoje em dia Eles falam que não é seguro Quando você acessa Então eu vou te dar uma dica Aqui embaixo Eu vou deixar o link do registro BR Vou deixar o link da... Da hostger Que normalmente Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo Mas normalmente eu deixo um link que tem desconto Tá? Você consegue um descontinho Vou deixar aqui embaixo então um vídeo também Além disso Que com passo a passo É um método Passo a passo Para você montar as suas estruturas de negócio na internet Para você começar a ganhar dinheiro com o site Com... Com o afiliado Ou seja, tem várias oportunidades Várias opções aí, né? Então assim... Ao invés de você... Você pode até fazer... É... Ir buscando aí na internet Várias... Vários vídeos que ensinem Mas se você pegar um... Um vídeo que ele ensina passo a passo É melhor Porque... Ao invés de você... Ter várias informações Você vai receber a informação só Do início Até já tá... Até você já tá ganhando dinheiro Tá bom? Foi o que eu fiz no início No início eu fiquei também... É normal no início Você ter muita informação Você ficar um pouco... É... Perdido, né? Buscando informação Então assim... Eu vou deixar esse link aí Que vai com certeza ajudar muito você Tá bom? Assim como me ajudou Se você gostou desse vídeo Deixa um like Tá? Se inscreve no canal Tem sempre novidade, né? Sobre a... Sobre a marketing digital E a parte de marketing afiliados Se você tiver com alguma dúvida também Pode deixar um comentário Que eu sempre respondo todos os comentários Então é isso Grande abraço E até o próximo vídeo